Seguro pra sua moto, pro seu carro, plano de saúde, plano odontológico e muito mais, é com a Yoshoa Corretora de Seguros. Chama ela no Whats e faz uma cotação. Ela tem os melhores planos pra você. É isso aí cachorro, vamos... Vamos aqui, vamos aqui. Como é que tá esse bagulho aqui? É esquisito esses endereços aqui. Esse mapa aqui tá... Não tá certinho. Ah, agora ele entendeu onde é que eu tô. É, já faz outro, já traça uma nova rota aí. Mano, tô com a boa cachorro. Bairro do Alto de Piranga. É, vamos fazer uma entrega ali no Sacomã. Tamo nas pizzas hoje, dia 1º. Documentário, opa, caralho, tamanho do buraco, mano. Esse buraco não tá mais outra vez que eu vim não, hein. Caralho, velho. Vai acompanhando pelo Waze aí o nosso trajeto. É, deitar aqui embaixo no cantinho da tela. Já deixa o seu like. Se inscreve no canal aí se você não for inscrito. Se for sua primeira vez aqui, seja bem-vindo. Esse é o canal reality show do motoboy. As aventuras, o que se passa com o motoboy na rua. As coisas que a gente, o sufoco que a gente passa, as coisas que a gente apronta. Pra fazer a sua entrega, você vai ver aqui, moleque. Ela tinha que ir por lá, por lá, por lá, por lá. Deixa eu ver aí, brininho. Brininho, desculpa, tio. Sempre confundo. Busca o seu aí, brother. Os caras deixaram a moto cair ali, mano. Que estranho. Eu não paro pra ajudar porque tá de dois, né, tio. Uma porque já tá de dois, já tem um pra ajudar. E outra porque vai que, né, mano. Dois, sim. Vai que os caras tá nascendo, né. Mas eles tão com uns bagulho aí, umas latinhas. Que estranho, cara. É, e eles tão catando a moto do chão também. Às vezes derrubou a moto por algum motivo aí. Tão com peso ali, né, mano. Mas é estranho, ué. Aí ficaram olhando pra mim, não sei se talvez constrangidos pelo mico que eles tão pagando ou se tão na cena do louco mesmo, né. Vai saber. Liga o boró. Borózinho de busão de escape. Barulho. Silencioso ou esportivo no mesmo escapamento. Alterne ao toque de um motão. Contato do vendedor está na descrição. Olha aí a molecada, ó. No patinete, se liga nesses moleques, ó. Olha o tamanho. Cadê a mãe dessas crianças? Cadê, velho? Aquela ali deve ser a mãe dessas crianças, né. Uma dessas duas aí, ó. É, dá uma favelinha aqui pra cima, aqui, ó. E aí, vamos encostar, tá, Ju? Como é que vai ser? É, dia primeirão tamo fazendo esse extra aqui. Eu não trampo direto nessa pizzaria, não. Isso aqui é só um extra que eu tô fazendo. Me chamaram aí. O brother... Me chamou aí. Até postei uma fotinha no Instagram. Ele tem uma motinha igual a minha. É, é uma factorzinha, né, mano. Factorzinha 150, moto boa. Tá na reserva, mas é boa. E agora vamos ali. Subir na Avenida Nossa Senhora das Mercês. Tinha que entrar aqui. Mas firmeza, nós entra na outra. Suave cachorranho. O bondinha Lidia já chegou pro lado, que você tá ligado, né, pai? Mas também foi cabaço, porque ele ia entrar pra esquerda. Em vez dele já ficar na esquerda, dando certo pra esquerda. E daí eu já entendo, né. Mas às vezes ele achou também que eu já tava vindo a milhão, né, pai? E nós estamos aqui, né, cachorro? Vamos? Vamos ou não vamos? Opa, abriu. Putz. Desculpa, desculpa, tio. Não, eu fui errado, tá? Eu fui querer dar uma de malandrão e fui errado. Tem que reconhecer, né, mano? Reconhecer e pedir desculpa, né, velho? É o mínimo, né? Já tá cá, né? Já tá aí todo morrado. Ainda vai querer dar uma de malandrão? Tem uns caras que fazem isso, né, mano? Os caras não basta fazer cagada no trânsito, tem que querer dar uma de machão ainda, né, mano? Isso tá errado, filho. Isso tá errado. Se tá errado, seja humilde, né, velho? Pelo menos, né? Pede desculpa. Segue a vida, segue o baile. Ninguém se machucou, ninguém se assentou nem nada. Até porque foi uma saídazinha de farol, fiz prestando atenção, tudo, né, meu? Sinalizei pro cara, pedindo desculpa. Então, vida que segue. Tamo aí, cachorro. Então eles vão dizer, ah, se fosse o cara errando com você, mano, se o cara pedindo desculpa, já era. A gente até fica bravo, fico bravo. Lógico, mano. Se fuder, tá na minha frente aí, fazendo cagadas. Mas o cara também chegou na... Saberam chegar, mano. Quando a gente sabe se colocar num lugar do outro, entendeu? Às vezes fica mais fácil a gente... Administrar algumas situações. Mano, outro dia eu vim... Outro dia eu trampei nessa pizzaria aqui, há uns tempos atrás. E eu vim fazer entrega nessa rua aqui. E mano, é só nego sem capacete, grau e corte. Pra tudo que é lado. E essa é uma quebradinha aqui meio pano. Tinha uns maluquinhos ali embaixo, numa praça aqui. Olha aí, ó. Se liga nos maluquinhos na PCX, ó. Ah, eles lá, ó. Vocês não vão... Olha aí, ó. Os polícias foram atrás, nem viram. Dois neguinhos na PCX bode. E aquela PCX ali é um bode. E os polícias não viram. Ou fingiram que não viram, né? Dois, três, um, vou. Olha os polícias lá, papai. Acabaram de descer aí, ó. Dois, três, um. Você viu como é que é a quebrada, cachorro? É pra cá, que nós tem que ir. Dois, dois, três, um, é aí. Dois, três, um, é aí. Opa! Boa noite! Vocês que são da casa aqui? Isso aqui, ó. Renato! Deixa eu dar uma buzinada melhor, né? Pizza! Deixa eu dar uma buzinha. Deixa eu dar uma buzinha. É isso mesmo, velho, do balanço. A moto aqui não atrapalha você, não, né? Não atrapalha. Opa, beleza? R$ 74,90. R$ 5,00, 6,00, 7,00, 4,00, e é isso. É nóis. Aí tem o refri, né? Valeu. Valeu. Oi, escala. Puta, eu tô sem nenhum, cachorro. Ele pediu pelo iFood. É. É nóis. Se liga na quebrada, pai. É isso mesmo, pai. Aí vai ter nem o que vai falar. É, mano. Você tá avisando os malas que tem polícia, fi. Na quebrada dessa aqui, você tem meio que meter o louco, tá ligado, mano? Vou saber se eles tão chegando em mim pra me grudar. Já dou aquela ideia de malandro também. Ó, se liga aí, rapaziada. Ó, os polícia ali, pá. Entendeu? Coloquei pra cá, mas nem sei se é pra... Se é pra cá, Nossa Senhora das Mercedes. Acho que é ali em cima, sim. É, ali em cima. Eu nem coloquei no Waze, nem nada. É, viado. É louco. Ah, vamos andando aí. Olha aí. Sai na Nossa Senhora das Mercedes aqui, ó. Chega aqui, ó. Tem uma base da polícia bem aqui, ó. Mas é uma viatura que eu vi. Cara, a viatura com quatro pião dentro, mano. Nenhum dos quatro viu os... Mano, dois molequinhos numa PCX. Dois molequinhos sem capacete numa PCX sem placa. Aqui tá escuro, mas lá não tava tanto, não, hein. É, nego. E eu aqui preocupado que eu tô com o meu documento atrasado. E com eles não acontece nada. Não, filha. Os caras tão ali aí, tio. Sem capacete, sem placa, sem puma nenhuma. E com eles não acontece nada. É capaz de eu tomar um enquadro e os caras me multarem, me atrasarem. Prender meu documento E querer recolher a minha moto Porque eu sou um delinquente E eu estou rodando com os meus documentos Atrasados Enquanto isso os moleque na quebrada Só bode Tudo de dois, sem capacete Brasilzão Velho de guerra Se você é trabalhador Eu não estou jogando conversa fora não Isso já aconteceu comigo Anche Teve uma bisinha que eu tinha Eu tive uma bis azulzinha Ano 2000 Foi minha primeira moto zero quilômetro Foi a primeira moto zero que eu comprei Foi uma bis E mano O documento dela atrasou 4 dias Eu parei no comando Os caras falaram se o documento está atrasado Nós vamos recolher esse documento Fala sério Não, é Fala sério Vamos buzinar para quem é Para o Eduardo Silva Para o Carlos Rodrigues Para o Vinícius Eu já buzinei para todos eles Em ocasiões anteriores Então eu não vou buzinar para ninguém Vamos embora E já aconteceu comigo Então os defensores da lei da ordem de plantão Aí né velho Que põe a mão na consciência E vê o que vocês estão defendendo Vocês estão defendendo Essa burguesia fedorenta aí Defendendo ladrãozinho de moto É porque Fazendo vista grossa Fazendo vista grossa Para moto roubada Mas se pega um trabalhador Atrasa Atirando Não digo que é tudo Quanto é polícia que faz isso Porque eu estou ligado Que tem os de boa fé Eu já trombei inclusive Até de bonezinho branco Que é polícia de trânsito Que vive só Multando os outros Já peguei Já uma alma de bom coração Já Que foi quando eu comprei Essa moto aqui Eu não filmei Porque eu não quis Eu estava com a câmera e tudo Mas eu preferi não filmar Para preservar Para preservar O próprio soldado Ele chegou Ele parou uns 5 motocas Assim Documento de habilitação Documento de habilitação Documento de habilitação Não é que ele chegou em mim Documento de habilitação Eu falei Eu não tenho documento Nem habilitação Eu falei Ele falou O que você está fazendo aqui Eu falei Estou trabalhando O que aconteceu com você Eu falei Fui assaltado Levaram minha habilitação E a moto é zero E o despachante Fez o documento errado Porque A moto é placa vermelha E o despachante Fez o documento de placa cinza Que é antigo do canal Sabe que eu andei um mês Com essa moto aqui Sem placa E eu nunca contei isso Para vocês Mas eu fui parado Num comando E nesse comando O cara ficou olhando Para mim assim Eu falei Eu sei o número Da minha habilitação De cor E a moto está no meu nome Pode puxar Mostrei a nota fiscal Estava com a nota fiscal E a única coisa Que eu tinha Era a nota fiscal E o BO Mostrei a nota fiscal E o BO E o cara falou Vai embora Vai embora Mas evita aí Porque os caras Vai te atrasar Eu falei Não Mas isso aí é só hoje Que nem Eu estou andando aqui Só hoje Amanhã eu já vou No Detran Pegar o documento Eu consegui fazer O documento Da motinha Mas isso aí Fica para o outro vídeo Mais tarde Depois eu faço Um outro vídeo Falar para vocês Certo Porque eu devo Muito disso a vocês Então muito obrigado Muito obrigado Para nós aí Tamo junto Tem entrega aqui já Eu acho que o bagulho Nossa viado É nada Putz É nada Voou a comanda E o dinheiro Do meu bolso Olha que legal Aí é doído Porque quanto que era Essa comanda mesmo? Era aquela do iFood Lá do Dos quintos lá Eu vou saber Onde é que caiu Mas era Era uma comanda salgada Era de cento e pouco No dinheiro? Era No dinheiro Estou falando Para você Voou do meu bolso Estava aqui Voou Com certeza É isso aí Puxa aí Para você ver Depois puxa Tem que saber De onde que era Bom Qualquer coisa Se eu tiver que pagar Eu vou ter que pagar Fazer o que? Tem outro aí? Pode colocar aqui De Nápoles Paracatu Acho que eu não gosto Essa raqueta Não é a primeira vez Que acontece não Só que eu esqueço Que eu estou com ela Que eu tenho outra Ah não 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 Pera aí Agora eu lembrei Coloquei aqui Boa noite Aqui Coloquei nas costas Da bag Oi Oi 5 6 7 7 2 4 6 8 Não Ah é? Já liga É quanto aí? 74,90 72,46 Então aqui Aí ainda tem um real De caixinha Beleza? Uma cira Um real de caixinha Essa caneta Tá horrível Cara Então eu tô entendendo Vou anotar aqui Quantas entregas eu tô fazendo Oi Tinha uma outra caneta azul Aqui Sumiu Aqui Cacelões É Piperones Nossa Que desespero Agora Minha mão tá até suando Nem escreve Do medo que deu Tá bom Depois eu anoto É nóis cachorro Fui A coca tá tudo aqui Vale refeição Tem maquininha aqui nessa bag? Não tem Joga a maquininha aqui do lado Aqui Valeu É nóis caralho Até o próximo vídeo Tamo junto Caminho Tchau 6 Speech As 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 As